GALERINHA QUE FUNKIDES! GALERINHA QUE FUNKIDES! VAMOS JOGAR, GALERINHA! VAMOS! VAMOS LÁ, PESSOAL! VAMOS COMEÇANDO AGORA, ENTÃO, COM O PING PONG! QUEM COMEÇA AÍ? EU! SEJA BEM-VINDO! VAMOS LÁ? 5... VEM COMENTAR 5 PANHA, TÁ? GALERINHA QUE FUNKIDES VEM COM JUNTOS VEM ME AGITAR EVERY SONNA E INJUочки 8 い PANHA, malef Boys VEM ME AGRACILES! VAMOS LIMine! 2, prawda, HIJ! É FUNKIDES! 3, Ikonqua! educ faites. VAMOS LÁ, MÃO! accordingly говоря! 3,5 PANHA , Galerinha, antes de depois ver a segunda rolada com o Gaga, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, né galera? Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou na conta geral galera. Ganharam 2x1. 2x1 não ganhamos não, ganhamos. Vamos pro próximo, vamos pro próximo galerinha. Então galerinha agora é cada um por si, mas se os meninos ganharem, vão para os meninos. Se os meninos ganharem, vão para os meninos. Isso mesmo, vamos lá, vamos lá equipe! Eu não sei! Que beijo menino! Que beijo! Que beijo com vocês! Começamos bem, Tucho! Começamos bem! Vai, Tuchinho! Nós estamos mais perto de ganhar! Uhul! Quatro? É! Ganhamos! Ganhamos! Galerinha, porque desganhamos a segunda rodada, ficou 2 a 1 para nós, os meninos se deram dessa vez, hein galera? Ah, eles se deram bem não. É, bate aí! Bate aí. Bate aí, vamos lá! se inscreve aqui porque família é vida família é tudo o o o o o